O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Cerca de 10.809 eleitores da região centro-sul do estado votaram na consulta popular 2016-2017. O projeto, totalmente online, serve para definir uma de 10 demandas elencadas como prioridade para a região. A votação ocorreu entre os dias 5 e 7 de julho e os resultados serão divulgados na próxima semana, conforme a Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional e estarão disponíveis na página da consulta popular do endereço www.consultapopular.rs.gov.br.